É, vamo lá. Tá, vamo entregar esse treco aí, véi. É, vamo entregar, vamo dar uma pausa. A torre. Eu cheguei inteiro. Eu cheguei inteiro, mais ou menos. Menos o meu amigo. É, eu não cheguei tão inteiro. Fala, galera. Opa. Ficha limpa, não é? Calma lá, Alexandre de Moraes. Vocês podem dar licença, por favor? Não, ele fica. Tem certeza que vai fazer isso? Tem que ser feito, não é? Bom, eu não vou discutir. Rise, você vai ficar aqui. Só... Descubra o que isso vai nos custar. Mano. Levou o dia inteiro. Mulher levou cadáver ao banco para tentar sacar dinheiro de empréstimo. Gente, não. Sabe aonde? Chuta. É. Puta que pariu. Aonde mais, Henrique? Eu sei, eu esqueci o nome do lugar. Mas eu sei do que você tá falando. Rio de Janeiro. Ah, tá. Não era esse lugar que eu ia falar. Foi pior do que eu pensava. Foi mais perto. Eu ia falar Califórnia, sei lá. Boa noite. Pena que a sua tarefa não deu certo. Caraca, véi. Pelo amor de Deus, mano. Vamo fazer a missão, vai. Dane-se. Quer fazer? Eu quero. Eu botei pra gravar de novo. Gente, o Henrique morreu de uma forma engraçadíssima. Vou botar esse pedaço. Ah, vai botar sim. Vou botar todos os pedaços que eu morri. Vou deixar só quando você morrer. Pronto. Ai, ai, ai. Muito bom, véi. Vai tomar no cu. Tinha uma parede. Eu pulei, ele não pulou. Aí é foda. Eita, pô. Ativar invasões. Não, vai tomar no cu. E o Predador Noturno obtém recompensas exclusivas. Ah. Não. Não? Não, né? Tá bom. Peraí, o que que é esse outro aqui? Predador Noturno obtém... Peraí, ativa ou não ativa? Não sabe. Tô na tua sala. Não, você que... Você ativou ou desativou? Não, eu não fiz nada. Eu nem mexi. Tá. Acho que foi ativado. Vambora. Puta, mas é de noite, véi. Tá chovendo! Ih, que... Agora eu já sei me mexer aqui. Jamais serei pego de novo. Só me segue, vai ficar tranquilo. Peraí um segundo. Qual é que é o botão pro... Agilidade? Agilidade? É, é o que? Eu quero deslize. Pronto. Isso aqui é o que? Ah, tá. Não tem mais. Tá, agora tem. Tá, vambora. Cara, por que que não é o control, véi? Eu tenho que trocar o botão. Pra agachar, né? É. É, eu troquei já no início. Quer saber que eu tenho dificuldades. Eu agradeço pelo que você está fazendo por nós. Eu... Cuidado, Henrique. Meu querido. A gente conversa quando eu trouxe a antizina. Eu já... Eu já dominei a noite aqui, meu querido. Só você me seguir que não dá erro. O bicho vai me ver. O bicho vai me ver. O bicho me viu. Corre, Igor. O bicho me viu, Igor. O bicho me viu, Igor. Corre, Igor. O bicho me viu. Não, tá. Eu escapei. Tá. Você se preocupou à toa. Ele nem me viu. Meu Deus do céu. Por que você fica tão desesperado, cara? Fica calmo. Eu, né? É. Hum, por baixo ou por cima? Ai, travei. Acho que por aqui mesmo. Mano, olha cá. Olha aqui, olha aqui. Ai. Rapaz. Caralho, que loucura. Tá funcionando direito isso, não. Ô, Igor, calma. Tem um bicho aí, ô, demônio. Ele tá embaixo, demônio. Ah, que bom que eu percebi isso antes de você se preocupar à toa. Calma aí. Coisa aí. Olha o cone. Olha a pá. Igor, eu achei a pá. É legal. Ela não é uma arma, pelo visto, porque eu não peguei com ela a mão, então. Cara, você parece um cego tatiando a parede. Legal. Martelo. Legal. Tá, peraí, eu quero botar um martelo aqui. Tá, aquele tá na ponte. Como é que eu... Aquele tá na ponte. Igor, como é que eu mexo nos meus itens? Henrique, ele está chegando. Ih, caralho. Ele está na ponte. Ah, calma. Vem pra cá, ó. Peraí, pra onde? Aqui, pra cá. Tá, vamos pra um lugar seguro que eu... Aqui é safe? Tá, acho que aqui é safe, né? Eu quero... Como é que eu mexo nos meus itens pra eu trocar as armas do lugar? Aperta aí. E? Tá, já aprendi. Cano. Eu posso trocar pela pá? Como é que eu troco? Ok, Rahim, estou aqui. Você vai no inventário, aí você troca o objeto que você quer pela... Mas eu não sei, tá aí... Ah, eu troquei já. Como é que eu fiz isso? Pergunta. Chave enferrujada. Ah, tá, peraí. Aí, cadê o martelo? Martelo. Ué. Ah, tá. Eu sou muito bom, cara. Eu vou lutar com a pá, Igor. Vambora. Me deseje sorte, moleque. Boa sorte, irmão. Você vai precisar. Igor, tem um bicho aí, Igor. Tá embaixo. Tá, cuidado. E fica tranquilo, você se espera com o troco de nada. Vai, 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 corre, 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 para ele não te ver. Ele não vai me ver, não. Você tá muito tranquilo, destranquilo. Nervoso, é a palavra. Tá, eu acho que tá safe a gente só ir lá, né? Ó. Digo isso com o cara a três quilômetros de mim já. Porra. Ué. Eu tô falando e você tá correndo aí na puta que eu pariu já. Obrigado. É, não quero falar com vocês lacraios. Beleza. Bora. Ai, cai. Voltei. Tudo certo. Tá tranquilo. Vamos roubar as coisas desse otário aí. Beleza. Oi. Ah. Alô. Entendi. Outro gato. Esse cara que me tocou, não foi? Não sei. Eu não vi a cutscene. É, ele mesmo. Agora eu te dou uma escolha. Simples. A mão direita ou a esquerda? Esquerda. Esquerda. Ele cortou a direita. A sua esquerda ou a minha esquerda? É. Que cidadão... Que sacanagem. Que sacanagem, rapaz. Que cara de ser da torre, o que que é? Eu quero fazer um acordo. Um acordo. Por antesina, imagino. Tempos de 16. Não. O Rivotril, você é burro? E o que você oferece em troca? Hum? Comprar um chileno com você. Comprar um chileno com você. Lealdade? Talvez eu fique com ambos. Fale com o Karim. Ele é um dos nossos. Faça o que ele pedir. E talvez rise de antesina para todos vocês. Entendido. Moço, eu vou enfiar um cano no seu cu no final do jogo. Acho que eu não tenho escolha. Ai, bateu, velho. É canônico esse? É canônico. Desculpa. Moço, não estende a mão para mim. É, então, né? Senão eu vou baixar as calças. Que ameaça horrível, não? Nossa, tá. Fala com esse cara. O que que a gente fala? Posso pegar o zá, não é não? É aqui dentro? É aqui, ó. É, por raiz. 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 Pam, 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 pam. Eu encontrei o Raiz e a Jade tem razão. Shopping. Olha, shopping. Vamos para o shopping, vai. Cadê o shopping? Tá, ó. Vai lá. Aqui o shopping. Caraca, parece um pouco o que treva você lá. Mano. Parece... O Max Payne. Dá churupitas. Os quadrinhos do jogo. Beleza. Tem o mesmo corte cabelo. E a mesma hellline. Beleza. Uma torre de antenas para ligar os moduladores de rádio de ondas curtas. Quase todos os caras aqui são lentos, gordos ou bêbados demais para subir numa torre de besta. Bom saber que vocês estão bem equipados para a nossa guerra. Quer dizer, não vai ter guerra não, amigo. Fica tranquilo. Isso é entre você e o Rise. Eu não devo falar por ele. Não fale. Ele não lida bem com decepções. Tá bom. Então tá. Projeto de sanguessuga industrial. Que? Tá bom. É um bastão de beisebol, velho. Cara, como é que eu não tenho dinheiro nenhum nessa porra? Tenho 300 conto. Ah, você tá de sacanagem que eu tenho 300 reais, velho. Dólares. Perdão. Eu vou vender coisa. Opa, café. Dá pra vender café. Tudo que é valioso, acho que dá pra vender. Não tem nada de... Não precisa pra fazer coisa depois não dessa porra? Não, é valioso. Não é... Não é... Criar partes. Ah, então eu vou vender tudo. Quantidade. Cinco. Vender tudo. Será que ele paga mais caro ou mais barato do que o outro cara lá? Acho que é a mesma coisa. Eu lembro do valor mais ou menos. Então vende tudo. Vou vender o cigarro também. Vender o cigarro também. Inventário. Vender tudo. E aí, tem os outros. Os outros é melhor não deixar não vender tudo, né? Do de criar partes. É, não, não. Isso aí eu deixei do jeito que tá. Chave inglesa enferrujada. Cano. Pô, venda esse cano. Pelo amor de Deus, mano. Eu vou vender meu cano quebrado também, acho. Credo. Ficar com cano? Vender. É uma chave inglesa enferrujada também. Foda-se. É, foda-se. Pronto. A minha pá eu vou ficar porque eu sou o homem da pá. Vambora. Eu sou o páman. Chavo man. Você não vai durar nada. Não vou durar nada. Cala a boca, careca. Por que todo mundo aqui é careca? Menos o Max Payne. Ele é tipo o mordomo do Rai. Vambora. Tá. Let's go. Encontra a GRE. A Grê. Grê tá. Ainda está de noite, tá? Ui, quanta gente. Tem a galera ali. Tem um bicho aqui na direita, cuidado. Ele tá em cima, em algum lugar. Tá na ponte. Pera. Ah, é aqui. E é exatamente a gente que precisa ir. Calma, tem outro aí na frente. Sobrevive a noite. Foda-se. Yes. Agora eu tô cagando. Vambora. Agora eu não ligo. Acabou. Agora eu tô corajoso. Ué. Ai, graças a Deus. Aqui dentro? É aqui em cima. Aqui em cima eu tô. Ah. É que não... Ah, é porque você tem que estar junto, né? Tchau. Olá. Tudo bom? Oi, tudo bom? Beleza, beleza. Eu preciso trocar esse botão, cara. Acabei de conhecer o Rai. Não existem dúvidas. Ele é o Suleiman. O cara é um psicopata. Era um político impiedoso. E agora é um maldito general. Ele sabe da sua afiliação ao nosso grupo? Não, ele acha que eu sou um cara da torre. Na verdade, ele tá me fazendo pular aqui antes de me dar a antesina. Entendido. Continue seguindo as ordens dele. Lembre-se, nós precisamos daquele arquivo. Ótimo. Valeu. Eu me desligo. Desligo. Tchau. Tá. Vambora. Agora eu... Agora eu sorri do deslize, rapaz. Pera que eu não... Pera que eu não... Eita, alguém aqui na direita. Ah! Ui! Olha, 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 olha. Tá gente aí, rapaz? Vai lá, boa sorte. Tô indo lá pro... 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 Isso aqui abre? Ô, 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 o Gasoaboy? Gasoaboy? Isso ajuda todo mundo, não só o Rice. Ô, Gasoaboy! Igor! Tchau! 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 Pelo amor de Deus, vai deixar a porra do negócio de gaso aqui, véi. Ô! Ô! Isso é foda mesmo, viu? Senhor! Uuuh! E com a gente, rapaz! Cara, é muito medroso, véi. Não, olha só isso aqui, que legal! Você não viu, não? Vem aqui. Eu vi. Olha isso aqui. Eu acho que eu atraí um monte de gente pra cá, viu? Tá bom. Ih, rapaz, o cara ali tá eletrôsificado ali. Ô, eu falei, rapaz. Ele me ataca? Ah, ele é mansinho, Igor, vem cá. Vamos fazer carinho nele. Oi, amiguinho. Tudo bom com você? Igor, ele é mansinho, Igor. Cadê você? Eu tô aqui já na missão, hein? Vem cá, viu, Will, menina. Ele é mansinho. Tem um malvado aqui. Ih, ele mexeu, ele mexeu. Eu achei que ele era mansinho. Tô aqui, tô aqui. O que é pra fazer? Matar esse bicho aqui? É. Ainda bem que eu não pulei. Caralho. Minha nossa. Foi na hora que eu ia pular, rapaz. Ai, que dor. Eu dei um passo pra frente. O que que houve? Ai, que dor. Ai, que dor. Me explodiu. Eu dei um passo pra frente e o bagulho explodiu, cara. Foi, bruto. Ei, corre. Cara, essa porra dessa pá é muito lenta. Dá pra você morrer logo. Ué. Ué. Vamos ver. Vem. 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 Tome. Puxa. Ah, vamos atrás aqui, ué. Tem um monte de bicho aí, meu querido. Nossa, muita gente. Muita gente, ajuda. Pelo amor de Deus. Nossa, car... Tá, os zumbis tão... Tá atrapalhando pra caralho aqui. Faz o grandão bater neles. Aí, viu? Boa. Tem mim não! Ele me acertou. Bate nela, fi. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Ah, mano, porra. Vai que pariu, velho. Sai de mim. Sai daqui, Rick. Ai, grandão. Cara, essa pá bate fraco, rapaz. Como é que eu explodo aqui? Ih, tem um senhor aqui com a roupa amarela, hein. Devo. Cara, essa pá aqui é muito ruim, rapaz. Ele não subiu. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Nossa, minha, nossa, Henrique. É muita gente. Deus, caralho. Calma aí. Ai. Bom, na verdade, a gente não precisa do táxi. Ih, eu não tenho... Pera aí, tem que criar negócio aqui. Missões. Como é que eu crio? Oh, meu Deus. Como é que eu crio o bagulho? Projetos. Kit médico. Criar. Ai. O que que houve? Ah, não. Só ficou sem som do nada, não sei porquê. Ah. Como é que você tá aí? Ah, a situação é bem ruim, né? Eu tô... É, eu tô... Tentando ver se eu consigo criar um kit médico. Nice. Eu criei um... A gente tá jogando de maneira burra. O quê? Porque, olha só. Pera aí. É muito bicho, hein? Não, eu sei. Mas a maneira que a gente tá jogando é burra. Ó, é? Ó. Tá bom. Calma aí. Ah, que se atrai... A gente só precisa acertar a caixinha aqui. Eu chamei os zumbis lá pro outro lado. Tá bem? Ai, caralho. Nossa, eu tô aqui num lugar muito ruim o bagulho, viu? Igor, é melhor você sair daí. Por quê? Porque tem um monte de zumbi vindo. Tá bom. E você veio pra cá. Incrível. Não, fica tranquilo. Eu sei me virar. Você é café com leite. Olha aqui, ó. Não, agora ficou bom pra gente. Que eu afunilei todo mundo aqui. Aí, ó. Atrai o bicho. Ele vai bater, ó. Ó. Ou não também. Nossa senhora, hein? Ah, pra lá. É. Eu vou resfalar a porta aqui. É a impressão minha ou o bicho tá dando a volta? Ele está. Bate, viado. A arma tá quebrada. Muito bom. Aqui você não me pega. Caramba, esse bicho tanca muito, né, rapaz? Vai cá. Bate, bate. Era só a gente ter feito essa porra aqui, né? Olha, um cano de gás. O que é que eu consigo pegar o cano de gás? Peguei. Caramba, morre logo, desgraça. Ai, travei na parede. Travei na parede, não é que eu fui pra trás. Nossa. Ele bateu no poste. Tem outro esquisito ali vindo, hein? Travei. Matei, matei, matei. Nossa. Toma de graça. Caramba, esse é o poste. Vamos pegar tudo que tem que pegar e vambora. Por quê? É, que eu explodi um monstro ali. Tá, o que é que a gente tem que fazer? Liga o gerador principal. Tá em algum lugar aí. Em cima? Tá vindo um corredor aí, maldito. Cadê? Ela tá marcado aqui. Vamos embora. Rápido. Faz o que tem que fazer aí. Pera aí, tem que subir aqui. A gente matou porque quis, era só subir. Não é pra subir? Aguardando outros jogadores para continuar. Pera aí, agora eu vou subir. Não, não, não. Calma lá. Por que dá pra subir isso aqui? Eu vou esperar você que eu vou pegar coisa enquanto isso. Sobe aqui, dá pra subir. Componente químico. Café. Não. Não, você tá de brincadeira com a minha cara. Bandeira? Achei uma bandeira. Eu tô muito, eu tô muito confuso com como que eu vou descer essa porra agora. Caralho, bicho. Meu Deus, Igor, eu não sei descer, Igor. Você não sabe descer. Eu não sei descer. Eu vou acabar me matando, descendo isso aqui, velho. Caralho, bicho. Ah! Tá, tem um... Tem um zipline aqui. Achei os ziplines. Achei os ziplines. Se você quiser subir lá pra pegar um café e um componente químico. Muito obrigado. E tem uma bandeira também. Não sei pra que serve, mas... Tô aqui. Ah, olha aqui, ó. Peguei esse aqui pra você, ó. Gostou? Tomei um inimigo. Pera aí. Toma aí pra você. Mirem até três inimigos com a armazenha mesmo. Não, acho que tá bom. Vamos lá? Cadê? Tem um monte de pacotinho branco assim espalhado pelo chão, cê tá vendo? Não. Consegue ver? Não? Nenhum pacotinho branco? Ah, tem, mas eu não consigo pegar nenhum. Abaixa e tenta pegar. Não, não. Jura? Juro. Vou pegar um monte aqui. Não, não sei. Tem balcão, bora. Tá. Ih, que... O satão. Que porra é essa? É o Monroe. Puxa, ele deu duas bimbadas pra frente. Ei, caralho, que porra é essa? Rain, você tá gritando por quê? Eu tô gritando porque esse maldito zumbi infectado com tripa saindo pela... Boca, acabou de cuspir alguma gosma tóxica em mim. Vou te pegar, Luca. Pega ele. Toma, 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 toma. Isso aí, tô com o centro da minha arma. Ah, ele morreu já. Caramba, hein. O que foi isso? Eu não sei, eu bati nele. Sai daqui. Obrigado. Toma, 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 toma. Vou tá vindo. Ah lá, abaixa nesse. Nossa. Eu vou. Vamos concluir suas configurações do... Windows, você tá de sacanagem com a minha cara, né? Não é hora pra isso. Tome, 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 tome. Caramba. Preciso de gasuas. Ô, ô, gasuaboy? Ai, é difícil esse, hein? Você é pra sempre o gasuaboy agora. Quero nem saber. Ó, jornal de batalha. Nem li se ele batalha. Bruto, achei bruto. O que é bruto? É. Ó, achei munição. Outra. Olha, munição. É munição isso? Acho que é munição. Sei lá. Legal, você não tá fazendo nada na minha tela. Você tá só... Tic, 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 tic. Com o dedinho. Neda. Abriu? Não. Não. Isso aqui é difícil, calma. Liga a lanterna aí pra ajudar. Já tava ligado. Tá piscando a lanterna pra você? Não, né? Ok, sweet spot. Aí. Uh, cosméticos? Top. Bora. Onde você achou a munição? Que fedor. É, era aqui. Ah, foi no desarmar? É, não era nem a munição, acho. Ah. Cara, vai se fuder, mano. Acabei de subir essa merda toda. Parabéns, viu? Você não... É, como é que eu ia saber? Você subiu a lanterna, mano. Como é que eu ia saber? Olha que eu subo aqui? Ué. É que não. Aqui, ó. Cordinha. Alá, Far Cry. Cordinha aqui, cordinha. Ai. Sobe de graça. Às vezes ele não sobe. Coisa aqui. Ai. Bonitinho eletrônico. Aonde? Eu já peguei, né? É, já peguei. Sobe de graça. Cara, que porra. Não acredito nisso. Ai. Se você me ajudasse, isso não tinha acontecido. Eu ia ter que fazer tudo sozinho. Tá bom, tá bom. Sobe. Sobe, ó. Ó, cu de abelha. Sobe nessa merda logo. Cara, agarra. Ó o avião passando. Ai, que perigo. Agarra. Como é que eu subo aqui que eu já esqueci? Ah. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Agarra. Pelo amor de Deus, agarra. Que que foi isso de zumbi? Por que que você tá aqui, zumbi? Não era pra tá aí. Não tá mais. Começou a véia cantando. Nossa, eu me... Agarra. Ai. Começou a véia cantando. Agora sobe ali pra você pegar as coisas. Ah, droga. Karim. Alguém já desmontou isso aqui pra pegar o material. Ah, meu Deus. Não tem mais nada aqui pra pegar. Merda. Eu só me salvei. Deu jeito. Eu só me centrobrando. Use a tirolesa e vá para o leste. Calma aí. Não usa não. Deixa eu pegar o bagulho primeiro. Ai, caralho. Que medo. Para o leste? Meu Deus, que medo isso aqui. Não, pega depois. A gente vai ter que voltar aqui depois. Como assim? Porque a gente vai pegar e vai voltar pra cá, não vai? Não sei. Você tem certeza disso? Eu tenho 67% de não certeza. Então, se não... Na verdade, você não tem quase nenhuma. É. Não, dá 23%. Se eu fiz a conta correta. Eu fiz ela errada. Agora que eu parei pra pensar. É 33%. É mais. Entendi. Ui. Tá. Aqui é o dresso. Eu podia não ter subido, né? Nossa. Calma. Tchau. Bora. Você vai ser falsa aqui perto. Quer liberar? Que é melhor, né? Tá. Eu tinha que fazer o teste de se dá pra pular no meio da tirolesa. Dá pra pular no meio da tirolesa. Dá pra pular no meio da tirolesa. Ui, rapaz. Peligro, hein? Ui, ui, ui. Ele é mansinho. O que você falou? Ué, mas como é que a gente vai pegar isso aqui? Não, ali é... É aqui? Você quer pegar? Não entendi. Ah, ali na frente, na real, né? É. Vamos pro cara, então. Tem que matar os bichos, né? Mas é muito bicho. Tem que liberar essa safe house aí. Você vai me ajudar a matar ou eu vou ficar aqui lutando por isso? Calma, calma. Na verdade, eu só atraí eles pra fora da safe house. Tô atraindo eles pra fora da safe house. Ai, me pegou comigo, distraído. Meu Deus. Toma. Você é três pra fora da safe house. Ah, caralho. Porra. Não dá só pra fechar numa. Ih, tem muito bicho aqui, hein? Bicho pra caralho. Entrega as roubadas. Morre, maldito. Explodi ele. Tô vendo? Vai, eu vou matar esses aí também. Boa. É. É melhor fazer desse jeito mesmo. Confesso que é melhor. Tem que matar esse bicho aqui ainda. Era o meu plano desde o começo, atrair os cara pra fora pra fechar. Eu só não vi que dava pra fechar. Entendi. Claro. Mas eu falei, eu vou atrair os cara... Não, não, agora você não vai fingir que você não ouviu eu falando, né? Ah, pelo amor de Deus. Eu falei, vamos atrair eles lá pra fora e vamos fechar. E aí, muda aí roupa aqui, já que tá aqui. Cadê? Como é que mudou? Aqui embaixo. Tem um bagulho pra esperar até anoitecer aqui. Trajes. Roupas limpas. Atleta. Roupas sujas. Ah, gente, tem uns trajes mal diferenciados lá. Eu quero esse aqui. Agiota tubarão. Eu quero roupas sujas. Vamos, tô com roupas sujas. Trajes para baixar, eu não acredito. Que foi... Que porra é essa? Nossa. É o Brasa, cara. Meu Deus, peraí. Eu não prestei atenção nas roupas. Tem muita roupa, olha isso. Isso é porque a gente tem DLC, né? É. Caraca, que legal. É o Brasa. E pra que que eles fizeram o trabalho de fazer tanto negócio num jogo que é em primeira pessoa que eu não entendo? É. Nem fudendo. Pronto, estou pronto. Ah, o ninja, claro. Estou pronto. Caralho. Eu só preciso achar a katana agora. Tá. Dá pra fazer a estrela ninja, né? Dá. Cadê? Cadê você? Eu te perdi. Eu tô... Tá. Eu quero... Tá, agora a gente tem que ir lá pro bagulho do lado. Pra cá, ó, vem. Eu queria fazer um negócio. Depois você faz, vambora. Bora, 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 bora. Ela demora muito. Ih, rapaz, tô com 40 de vida. Ai. Eu não... Cara, eu preciso fazer kit médico. Eu acho que eu não... Dica, você tem problema de dano de ar. Selecione uma arma e pressione F6 para aprimorá-la. Não tenho gases. Vou aprimorar o martelo. F6. Ok. Peraí, tô aprimorando o meu martelo. Mercenário. Pronto. Selecionar. Tá. Peraí. Peraí. Ô, Karim. O que eu faço se o outro transmissor também se foi danificado? Na verdade, a pergunta é... O que vai acontecer se você desapontar Rise? A resposta provavelmente é... Uma morte horrível. Pronto. Bacana. É... Eu preciso fazer kit médico, cara. Projetos. Tá me faltando gás pra fazer kit médico. É. Eu tô sem... Tem que ir pra vida. Deixa aí. Ô, meu Deus. Igor, você é um desgraçado. Você me deixou aqui sozinho. Oi, cara. Você me deixou sozinho. Eu falei pra você esperar que eu tava vendo aqui os negócios. Tá com medo, cara? É. Eu ia tomar uma porrada aqui de graça. Tem que prestar atenção. Isso aqui é um aprocalipse. É, aprocalipse. Você vai ver quando você estiver precisando, então. Tá bom. O cara precisa achar gás. Vou olhar no lixo. Pera, se fora aí, pô. Peça de medo, então. Opa. 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 Atrás de você. Ai. Pulei o muro. Tá vindo. Eu sei. Essa aí é super rapidinha. Meu Deus. Pula o muro. Pula o muro. Pula o muro. Pula o muro. Tá. Pera aí, rapaz. Tá safe. Ela foi em você. Não. Contra a segunda antena. Já tô vendo. Se perdeu. Cara, eu não acredito que eu não achei gás até agora nessa porra. Não que eu tenha olhado muita coisa, mas... Sério? Tá dando teto preto no meu boneco aqui disso de ter corrido 10 metros? É. Ele não aguenta muito, né? Tô com você, hein? Caraca, você pula igual um cachorro. Eu vou morrer. De pregas. Cara, e a droga da gás. Gás. Nada aqui. Que isso aqui? Ah, tá. Dá pra subir nessa porra, né? Deixou mais alguma coisa aqui dentro? Não? Tinha um negócio aqui, ó. Esse aqui. Tem gente aqui. Preciso de gás. Ai. Apareceu uma... Parece uma virilha aqui na minha frente do nada, velho. Pelo amor de Deus. Falei, caraca, o Deathsneider. Tomei até o susto. Perdão, essa daí foi de mau gosto. Acho que você nem perdeu. Meu Deus do céu, velho. Falei. Bom, tá ali. Subi aqui. Eeeh. Por que eu tenho a impressão que eu vou morrendo nessa porra? Opa. É, tem um safado ali, ó. Opa. É o bichão. Morreu, otário. Ajuda! Ajudei. Ai, caralho. Me ajuda. Eu ajudei, eu matei o outro. Tinha dois? Não. Ora. Cadê? Eu não enxergo. Pronto, eu ajudei. Eu vou lutear ele. Meu Deus do céu, velho. Ué, tava matando o outro. Mas tinha que matar o cuspidor primeiro, ó. Negativo. Opa, tem uma pá. Uma pá? Ah. Ah, é diferente os itens, hein? É. Tá. Vou dar uma besoelada por aqui antes. Preciso ver. Eu preciso de gada agora. Eu também. Contra a segunda arma. Tá, gente, precisa entrar sem. Eu acho. É. Que vai dar um choquinho. É. E agora? Calma aí, deixa eu ver por cima. Desconectares. Esse é um problema, vamos... Ah! Ah, ali. Ainda bem que eu vi. O que você quer? Eita! Calma, mestre Miyagi. Ah, achei que ele ia falar comigo. Tô falando com Alexey aqui. Forçar. Peraí, onde é que eu tô? Eu fico mais nervoso, rapazinha. Isso é bom. É, não. Como é que é o botão de eu botar os pontos, Igor? Ah. K? Qual que é o botão de gastar os pontos? Ih? É, U, U. Tá. U. Ah, força. Na verdade, sobrevivência. Nossa, da hora. Quatro espaços. A planta é aquela energia, te permite causar mais dano e correr mais rápido a existência. Estrela ninja. Não posso. Ah, uma ideia. Agilidade. Deixa eu ver. Agilidade, talvez. Eu fiz uma estrela aqui. Voadora. Eu peguei essa. Não dá. Vai ter que ser. Vai ter que ser. Não deu. Legal. Deveria botar alguma coisa mais útil, mas eu sou um imbecil. Tá, o que a gente vai fazer aqui? Fala com esse cara. Eu tenho que escalar a torre. Por que você quer fazer isso? Pro Rice. Ele me pediu. Rice? Você não parece trabalhar pra ele. Beleza. Eu passo um rádio pro Rice e digo que vocês não me deixaram passar. Que? Merda. Não, não é o que eu disse. Quer subir? Ótimo. Vai. Tá bom. Valeu, viu? Antes aí, moço. Estende a mão rapidinho, vai. Que isso. Ih, rapaz. Subindo um negócio aqui. Rapaz, eu quase virei um mingau aqui. Tá. É melhor... Tem uma escada aqui. Não, não tem. Ué. Ué. Calma aí, calma aí. Aqui? Não. É... Para de falar aqui antes de vocês verem o que tem. Ah. Mas não tem... Não, é por dentro mesmo, Henrique. É por dentro aqui, ó. Então eu vou cair, velho. Aqui, ó. Ah, tá, tá, tá. É que eu fui pelo outro lado ali. Tinha um negócio para subir, mas eu caí. É, eu percebi também. Ai. Aqui, ó. Não tem escada ainda. Vai ter que continuar subindo por cima ou por fora agora? Peraí, como é que eu... Por fora ali, acho que agora, né? Eu tô com... Eu tô me perdendo às vezes. Eu não quero olhar para... Tipo, eu tenho que olhar para o chão, porque senão... Cara, eu não agarro às vezes. Um pouco eu vou cair aqui. Ah, não. Ah, tem uma escada. Tem uma escada. É uma escada de Schrodinger, né? Porque ela funciona quando ela quer. É. Hum. Ai, Jesus. Ai, meu Deus. Ah. Essa aqui não agarra, não? Achei que isso aqui é agarraba. Cara, o agarrenho não é ali embaixo, que era igual a esse aqui. Ui. Meu Deus. Tá tranquilo. Tá. Mais lugar para subir. Aqui, ó. Essa parradinha. Essa parradinha aí. Esse tre... Esse treco aqui, acho que agarra. Se não agarra, eu vou morrer. Agarra. Agarra. Tô achando seu cu, vai. Pera aí. Pra onde que eu vou? Tá, pra cá. Pra cá mesmo. É. Aqui. Uh. Uh. Tô aqui. Morri. Ih, rapaz. Meu Deus. É. Tá tranquilo. Não apareceu a opção para agarrar. Incrível, né? É, acontece. Quando você é ruim, desculpa aí não. É. Cala a boca, rapaz. É, fazer o que, né? Vai. Tá, beleza. Meu Deus. Tá inteiro. Vamos ver se valeu o esforço. Ô, Karim, o segundo transmissor tá funcionando. E aí, funcionou? Ô, Karim, tá me ouvindo? Rapaz. Alto e claro. Bom trabalho. Ué. Você sabe voltar, né? Pois é. Tá. Aí, caralho. Não, sonho de novo. Morri. Meu Deus do céu. Porra, mas... Forçar a morte. Pronto. Ah! Eu podia ter descido pra te salvar, ô, cabeça de pelúcia. Por que cabeça de pelúcia? Sei lá, velho. Pelo amor de Deus, velho. Cara, nem fudendo. Ah, nem fudendo. Cara, não. Não é isso que eu tenho que fazer, né? Eu vou fazer força. Tem uma tilureza. Ai, 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 ai. Tô subindo tudo, tô subindo tudo aqui. Tá bom, tá bom. Caraca, isso aqui... Nossa, isso aqui é nervoso. Esse aqui você não vai querer fazer. Porque você é um flush. É, eu já tô aqui embaixo mesmo. Caraca, isso aqui é muito bizarro, velho. Igor, como é que eu faço pra eu descer por onde eu vim? Que eu não sei como é que eu faço. Ai. 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 Tá bom? Tá, vambora. Eu vou te esperar aqui. Meu Deus. Ai, ai, ai. Meu Deus. Oi. Meu Deus. Cara, eu dei quatro pulos na porra da tirolesa porque eu pulei na hora errada, velho. Eu quase me matei quatro vezes, velho. Meu Deus. Vambora, vambora daqui, velho. Tô indo já, hein. Ah, tá beleza. Caraca, velho. Raheem? As antenas. Breck me contou. A comunicação tá perfeita agora. Bom trabalho, cara. Isso ajuda todo mundo, especialmente o Dr. Zero e o Dr. Camden. Agora eles conseguem se falar com a tática pela primeira vez, bom, desde sempre. Te vejo na torre. Gente, tem um monte de gente nessas torres. Por que que ninguém sobe nessa merda? Opa, tem um negócio aqui, hein, Igor? Ninguém. Tem que ter todo mundo cagado. Vem cá, vem cá. Opa, tô chegando. Tem coisa aqui, hein. Eu tô sentindo. Meu sentido de aranha tá pitando. Acerta aqui pra ver se tem alguma coisa ou não. Olha só. Ih, tem um bicho ali fora, rapaz. Peguei álcool, frutas secas. É... Uinoses? Ué, que outra coisa. Baclava. Balaclava? Caraca, esse negócio não enche nada a vida, né? Ui! Tem alguma coisa aqui fora? Tem. Fazer um. Eu vou fechar a porta. Boa noite, viu o senhor? Achei gás aqui. Cadê? Como assim? Tava aí? Ah, não. Cadê, meu Deus? Não tem. Tá bom, pra mim não acho que não tem. Tá, vambora. Quanto eu tenho agora? Ah, ué. Putz. Eu tenho quatro kit meds agora. Ninguém me impara agora. Me impara. Ah, inclusive, ó. O que? Ah, bom. Seja, seja. Pera aí. Amai, menino. Filho, eu sou um ninja. É, lá, cara. Tá ligado. Deixa eu ver. Nossa, que chute merda, cara. Vambora. Eu me arrependi. Nossa! Vai, vai. Entenda você. Deixa eu ver. Cai. Olha! Caraca! Que loucura. Vambora. Aí. Eu fiz isso aí. Quatro vezes daquela antena. Beleza. Olha aí. Hum. Você tá ligado o que a gente vai fazer, né? O que? Toma. 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 Ai, caramba. Pera aí. Não funciona. Cuidado. Calma aí. Fui. Toma. Funcionou agora. Caraca, velho. Você foi embora? Não, tá ligado. Nossa. Cuidado. Nossa, não funcionou. Toma. Lucha, lembra. Ai. Cai, 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 cai. Cai, deixa eu falar. Isso mesmo, menina. Isso que você leu a minha mente. Eu tava todo mundo se jogado. É difícil. Eu joguei ele. Tá bom. Ah, agora tem que ativar o safe house aqui. Tá. Ah, tem mais dois aqui. Cadê? Não, calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Eles tão pra baixo. Eles tão deitados. É. Esse aqui tá vivo? Eu vou atrair ele e vou jogar ele lá embaixo. Aí, ó. Calma aí. Nossa. Ah. Foi incrível. Toma. Ah. Caracota ali foi legal, viu? Não foi? Foi um porradão, viu? Aí, rapaz. Outro que tá batendo. Eu já vi ninguém aqui, não é? Ah, 70 graus. Tá, pra onde? Ah, vambora? Não dá pra abrir aqui? Não dá pra abrir aqui. Não, você vai rolar aqui em cima, só. É. Vamos lá pro rice. É, pro arroz, né? É. Caramba, eu tenho medo de pular pra frente. Vai, desgraça. Ai, segura aí o poste. O que tem aqui? Itens, itens. Ai, meu Deus, solta. Calma. Pô, achou um agás aqui? É. Preciso dinheiro. Preciso de umas gás, cara. Tem um diário de batalha aqui. Tá complicada. Situação. Ah, não. Daqui a pouco, você vai ir no inventário, inclusive? Se você for na categoria sobrevivência, tem uma skill chamada proficiência em criação. Pega depois. Tá. Talvez já tem pego. Aí você vai produzir dois kit médicos por vez. Sobe aqui, gente. Aham? Quem? É o Kyle Crane. Quem quer saber? É o cara Crane. É o cara. Oi, caramba. Nós nos chamamos Brazas. O setor zero está completamente fechado. Boa tarde, senhor. Senhor Crane, até você restaurar a comunicação, a gente não sabia se alguém mais ainda estava vivo nessa cidade. Eu só queria dizer o quanto somos gratos. Proeficiência em criação aqui, ó. Pronto. Eu não vou aprender a chutar a ninja, não. Isso é muita idiotice. Eu também não... É legal porque a skill ali é... Ela vira meio que dando congelamento de incendiado. Chute a todo, gente. É. Sei lá, depois eu faço quando eu não tiver um merda nesse jogo? Cadê? Vamos lá falar com o doutor. Ô, doutor! Ô, doutor! Como é que vai o senhor? O que é o mal é feito? Tô ligando pra você. Tô olhando aqui da rua. Doutor Moreno! Pra pedir para o senhor. Bem, você não apenas fez o trabalho que Karim pediu, mas ainda voltou inteiro. Bravo! Agora eu posso pegar a antizina? Não. Acho mesmo que seria tão fácil me agradar. Tem muita coisa pra provar. Olha, eu preciso dessa antizina. Deixa eu pegar agora e depois eu volto e faço com ela. Qualquer coisa. Você vai ter a antizina quando eu disser... Quando eu comer o seu... Que isso? Como eu já disse, eu não sou o insensato. Faça tudo o que eu pedir e eu não vou dar só uma, mas duas caixas de antizina. Tudo bem, beleza? O que você quer que eu faça? Tá com a mão limpa? Não, peraí. Você vai precisar de um pouco mais de persuasão. A imposição da própria vontade. A criação das próprias regras. É isso que faz um homem. Você vive pelas suas regras, Kramer? Ou você é apenas o fantoche de alguém? Acho que sei a resposta. Nesse momento ele é seu fantoche, né? Contra a Rin antes que eu decida que você não vale a pena. Ai. Não, 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 não.